Nós é fora do tempo, o tempo é de Deus Demorou, mas hoje eu tô na melhor fase Só busco progresso pra mim e pros meus Mantendo distância de tudo que atrase Tudo acontece como tem que ser O que você faz falta na mesma medida A vida te bate, te joga do avesso E se manter forte é a única saída Não se afobe, mas não perca tempo Visão no eslobo, em pele de cordeiro Se atrapalha o seu sentimento Não vale a sua atenção porque tempo é dinheiro Se atrapalha o seu crescimento Não vale a sua atenção porque tempo é dinheiro Não dá corda pro que não tem futuro Foca no que você pode mudar Seus pensamentos, suas atitudes Você domina o resto, tu deixa pra lá Remei contra a maré, mas nunca desisti Sabia que uma hora ia acontecer Foi muita luta pra chegar aqui Perdi vários momentos pra poder vencer O corre é egoísta, não dá pra ter tudo Tu paga o preço pra chegar no topo Eu quero ver nós conquistar o mundo Se tu não quer depois, não vem falar, tá osso O corre é egoísta, não dá pra ter tudo Tu paga o preço pra chegar no topo Eu quero ver nós conquistar o mundo Se tu não quer depois, não vem falar, tá osso Se tu não quer depois, não vem falar, tá osso